Opa, e aí pessoal do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora pra gente tentar começar a finalizar a saga de Poseidon aqui, cara. Olha o Sorrento aí, ó. E beleza, então a gente derrotou o Isaac, né? Que o Olga acabou acertando contas com o Isaac. E agora a gente vai enfrentar o Kannon, cara. Antes de enfrentar o Poseidon. Eu poderia enfrentar logo o Poseidon, mas eu tô afim de enfrentar o Kannon. Então vamos lá, Icky, porque Icky é fodão, Icky de Fenix vai enfrentar o Kannon, cara. Lembrando que se você perdeu episódios anteriores, tá passando aí no card pra você. E não esquece de deixar o seu like pra ajudar a gente aqui no canal, beleza? E assistir outros vídeos, porque tem vários outros jogos aqui. Ao chegar no pilar do Oceano Atlântico Norte, Icky encarou o mais poderoso dos generais marinas, o Dragão Marinho. Olha o dragão. Vocês já aborreceram Poseidon o suficiente, Pragas. Nossa, a voz de Kannon, cara. Eu sou aqui para acabar com essa palhaçada. É ele mesmo. Meu nome é Dragão Marinho. Dragão Marinho? Esse homem, eu já vi antes em algum lugar. Com certeza, ele. Essa não é a primeira vez que sinto esse terrível cosmo. Será possível? O que foi, garoto? Você me parece paralisado de medo. Muito bem. Vou ser rápido, então. Você não tem nada a temer. Muito boa essa voz. Cara, muito legal a voz dele, cara. É uma voz clássica já para os fãs da série e tudo mais. Então vamos lá, Icky. Vamos ver se Icky consegue derrotar o Kannon. Que poderoso. Chega de ficar zanzando por aí. Zanzando. Lutem. Vamos lá. Dragão Marinho? Quem é você, afinal? O que é de eu te explicar? Caramba, quebrou minha defesa. Você só parece a morrer? Babe esse mistério com você. Para o túmulo. Caramba, ele é forte. Fora daqui. Esse cosmo. Estou impressionado. Esse poder é absolutamente real. Estará um nível completamente diferente de Liminades. Não me importo em dizer. Eu sou o mais poderoso dos generais marina. Melhor não me subestimar. Vamos ver se você vai ficar impressionado agora. É mais forte que qualquer marina. Mas eu me pergunto. Se ele é mesmo um deles. É só isso. Volpe fantasma. Desculpa. Droga. Você está quase no fim. Férex. Ó, o mesmo ataque do Kano. É ele mesmo. Acho que não posso deixar vocês vermes rastejarem pelo santuário submarino. Morra! Garoto! Não esperava que você fosse tão persistente. Esforce-se um pouco mais. E talvez possa me derrotar. Com certeza está zombando de mim. Nem está usando toda a sua força. Eu sou o Icky de Fênix. E vou tirar esse sorriso presunçoso da sua cara. Não acredito que ele fez isso, cara. Como se um bando de pirra... Quase que eu ganhava, velho. O Kano é forte. Levante-se. O Kano é fortinho. Não pode desistir agora. Tem que admitir. Ele é fortinho. Acredite sempre. Por Athena eu vou vencer. Vamos lá. Vamos lá, Icky. Vamos lá que a gente estava indo muito bem. O Kano é fortinho, mas a gente consegue bater dele. Então você se levantou de novo. Veja que você faz o seu nome, Fênix. Conheço ele. De algum lugar. É quem ele é. Passarinho. Fora daqui. Esse corpo. Bosta. Eu tenho que desviar esse ataque dele. Ele está forte. Esse poder é absolutamente real. Está num nível completamente diferente de Liminatis. Não me importo em dizer. Eu sou... O mais poderoso dos generais marinhos. Melhor não me subestimar. É só isso. Você está quase no fim. Férex. Mostra. Ele é forte, cara. Você está louco. Beijo aqui com ele. Eu vou torrar você. Muito forte, cara. É mais forte que qualquer marinha. Mas eu me pergunto. Se ele é mesmo um deles. Você não é páreo. Ah, não acredito. Que bicho forte da porra. Reângulo de ouro. Ganhou de mim pela terceira vez. Pela segunda vez, aliás. Vencedor. Nossa, ele é muito forte. Imagina o Poseidon. Se ele é forte assim, imagina o Poseidon. Vamos ver o Poseidon como é. Acredite sempre. No seu sonho pelas pessoas da Terra. Pronto. Vamos lá. Quase acabei com o meu joystick aqui. Nossa, veja como é difícil vencer ele. Lutem. Vamos lá. Opa. Isso, desviei. Pula, pula, pula. Pegou ainda. Pega, pega aí. Estou impressionado. Aê. Esse poder é absolutamente real. Pistar um nível completamente diferente de Liminatis. Não me importo em dizer. Eu sou o mais poderoso do General de Marina. Melhor não me subestimar. Com certeza. Passarinho. Fora daqui. Passarinho. Fora essa voz. Esse cosmo. Toma isso. Merda. Estou impressionado. Alvin Pérez. É mais forte que qualquer mania. Mas eu me pergunto. Se ele é mesmo um deles. Droga. Você está quase no fim. Fera disso. Não esperava que você fosse tão persistente. Esforce-se um pouco mais. E talvez possa me derrotar. Agora foi. Com certeza está zombando de mim. Nem está usando toda a sua caixa. Agora foi. Falei a vocês, cara. Que cara forte da porra, velho. Realmente você não é páreo. Kenon é muito forte, velho. Muito forte mesmo. E vocês perceberam que a armadura de fênix foi a única que nos transformou em uma armadura de ouro? A única, cara. Parece que a armadura de fênix não foi banhada pelos... Como o cavaleiro de Atena. Parece que ela não foi banhada pelo sangue dos cavalos de ouro. Mas beleza, né? Vamos lá. Foi difícil jogar do Kenon. Bem difícil. Essas técnicas. Esse poder. Quem é você, afinal? Ainda não reconheceu, cara. Você quer ver meu rosto? Muito bem. Vou mostrá-lo como recompensa por chegar tão longe. Eu sabia. Saga de gêmeos. Saga de gêmeos. Saga? Não me confunda com o idiota do meu irmão mais velho. Mais velho? Quer dizer... Que é o irmão mais velho? Isso mesmo. Eu sou o Kenon de gêmeos. Kenon de gêmeos. O irmão gêmeo de Saga. Então, quer dizer que vocês dois eram gêmeos mesmo? Com o seu signo do zodíaco. Isso mesmo. Mas eu... Não sou como Saga. Ele sempre foi um dolo. Dividido... Entre o bem e o mal que brigavam em seu coração. Eu não tenho esse conflito dentro de mim. Sou pura maldade. Somente o mal se encontra no meu coração. E por que você serve a Poseidon? É algum tipo de esforço da sua parte? Para cumprir as ambições falidas do seu irmão? Não há necessidade de responder a isso. A Fênix pode ressurgir de novo. Mas vamos ver qual é o poder dela. Se consegue voltar de uma dimensão diferente. Ih, ferrou. Dimensão diferente? Quer dizer outra dimensão? É o que acha? Bom, eu não vou seguir os passos do meu irmão. Vou enviá-lo para o vazio. Entre o tempo e o espaço. Triângulo de ouro! É, realmente o ataque dele é diferente do ataque de Saga. Saga é explosão galáctica. É uma região maligna no meio do Oceano Atlântico Norte que eu protejo. Quer ver o Fênix voltar? Uma praga eliminada. Saga, seus esforços atrapalhados não chegaram a nada. Vou provar para você que eu estava certo o tempo todo. O mundo inteiro, tanto acima quanto abaixo dos mares, será meu. Esse riso é massa. É isso aí, cara. Caramba, o Kano sumiu com o Icky, velho. Por essa eu não esperava. Demorei pra caramba eu consegui vencer o Kano, cara. Quando eu finalmente venci, ele mandou o Icky lá para, sei lá, o Pacífico Norte, cara. No Triângulo das Bermudas. Bizarro isso, né? Bom, então é isso, galera. Deixa o seu like aí, porque a luta foi dura aqui, velho. Foi duro vencer o Kano. E no próximo vídeo a gente vai enfrentar, finalmente, o Poseidon. O ataque ele, ó. Finalmente a gente vai enfrentar o Poseidon. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ainda tem, ó, tem o Sorrento, mas eu vou enfrentar o Poseidon. Bom, então é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixe seu like aí. Até a próxima. Valeu. Falou.